Jaqueta estofada com forro apeluciado da marca da Alpego. Ela é confeccionada com nylon impermeável à água, com um toque super macio. E na parte interna, ela tem o forro todo apeluciado, bem macio e quentinho. Ela tem todo o acabamento em malha mescla para combinar com a cor do forro. Ela tem também os recortes de uma maneira que deixa o modelo mais acinturado. E na parte da lateral, inclusive, olha, os recortes são na vertical, que gera esse efeito mais acinturado, sem muito volume. Ela tem o bolso da frente com fechamento por zíper. Tem também o detalhezinho da malha no punho. E ela tem o capuz opcional. Você pode tirar ele, é preso com zíperzinho, e você pode tirar o capuz. É uma peça extremamente quentinha. E essa aqui tem o modelo um pouquinho mais alongado. E a gente tem diversas cores.